Oração da manhã e para todo dia 14 de junho de 2023, quarta-feira, oração de São Jorge para fechar o corpo e abrir caminhos, hoje e para sempre, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Amigas e amigos, desejamos uma ótima quarta-feira para todos. É com muita alegria e felicidade que começamos um novo dia de orações, trabalho e estudo junto a vocês. Antes de sairmos de casa e realizarmos nossos afazeres, e façamos uma oração de agradecimento e proteção, nossa frase do dia é O lucro do nosso estudo é tornarmos-nos melhores e mais sábios, de Michel de Montaigne, e todo dia devemos fazer uma autoavaliação sobre nossas ações e pensamentos, e só assim poderemos melhorar nossas atitudes para com os outros e com nós mesmos. Vamos pedir sempre a Deus por força, humildade e sabedoria. Meditemos por um minuto em gratidão, e entregar todas as nossas necessidades a Deus, a seguir vamos rezar por proteção e prosperidade, amém. Escreva seu nome e de seus entes queridos nos comentários para São Jorge Guerreiro fechar seus corpos e abrir seus caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Deus de bondade, nesta quarta-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Quero agradecer também pela graça do trabalho. Eu bem sei, Senhor, que trabalhar é colaborar com o Teu plano de amor e serviço a toda a criação. É também a forma que tenho para garantir o pão de cada dia para mim e minha família. Eu te peço que olhes com carinho para todos os desempregados e desempregadas. Que eles com a Tua graça e a nossa colaboração encontrem um trabalho digno e suficiente para suprir suas necessidades. Abençoa os aposentados e aposentadas por todo o trabalho bonito que realizaram. Por intercessão de São José Operário, proteja a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Oração de São Jorge Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge. Para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de Sua Santa e Divina Graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o Seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições. E Deus, com Sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o Seu escudo e as Suas poderosas armas, defendendo-me com a Sua força e com a Sua grandeza, e que debaixo das patas de Seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, rogai por nós. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de quarta-feira. Eu sou grata por tudo o que tenho e por tudo o que está por vir, que me fará cada vez mais próspera. Assim seja. Mantra do mês de junho. Sou uma fonte de crescimento e renovação. A cada dia, manifesto minha força interior e minha paixão. Enquanto floresço em todas as áreas da minha vida, crio um mês de abundância, amor e felicidade. Assim seja. Mantra de 2023. O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. Amém. Agora sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem. Assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Amém.